Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Frases de um Velho Sábio. Hoje, vamos mergulhar em um tema intrigante que desperta curiosidade do que torna os homens mais velhos tão atraentes para as mulheres jovens. Antes de começarmos, peço que deixem seu like e se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de todos os vídeos que serão publicados. Tenho certeza de que vocês vão adorar o conteúdo de hoje. Então, assistam o vídeo até o final, pois está simplesmente incrível. Vamos descobrir juntos as qualidades que tornam os homens mais velhos tão atraentes e despertam tanto interesse nas mulheres. Vamos lá! A atração das mulheres jovens pelos homens mais velhos é um tema que desperta curiosidade. Existem várias qualidades que podem atrair uma mulher mais jovem para um homem mais velho, algumas aplicáveis a homens em geral e outras baseadas na personalidade da garota e em sua criação. Neste vídeo, vou destacar o que realmente chama a atenção nas mulheres jovens e desperta interesse nos homens mais velhos. Uma das razões é que os homens mais velhos costumam ter mais experiência na cama. Embora possam não ter a mesma resistência que um jovem de 18 anos, eles são capazes de proporcionar um prazer intenso com uma única rodada, levando em consideração o prazer da parceira. Estudos mostram que homens mais velhos e saudáveis podem ter uma vida sexual ativa e satisfatória dos 50 anos em diante, e muitos deles recorrem à terapia de reposição de testosterona para manter sua vitalidade. Eu já estive lá e fiz isso muitas vezes ao longo dos anos. Um homem mais velho não exibe sua vida inteira a todo momento. Em vez disso, ele geralmente compartilha sua história de vida quando se sente próximo de uma mulher. E quando ele compartilha, as mulheres adoram. Outro ponto é o poder e a confiança que os homens mais velhos transmitem. Se uma mulher está interessada em relacionamentos com homens mais velhos, é porque está cansada de lidar com garotos imaturos na faixa dos 18 anos. A idade aqui não importa tanto quanto a perspectiva de vida. Namorar um homem mais velho pode parecer um banho de segurança e maturidade. Homens mais velhos geralmente são mais experientes em suas vidas pessoais e profissionais e sabem como fazer as coisas acontecerem. As mulheres mais jovens são atraídas por homens mais velhos que possuem habilidades únicas. Essas habilidades podem ser desde artes marciais até a capacidade de cozinhar um jantar sofisticado. Além disso, os homens mais velhos tendem a ser engenhosos, não se referindo apenas à questão financeira. Um homem mais velho atraente já terá sua carreira estabelecida, terá conquistado ou estará ganhando um bom dinheiro. Isso resolve muitos dos problemas dele e, consequentemente, também dos problemas de sua parceira. Além disso, ele terá uma rede de contatos ampla e bem estabelecida, fruto de anos de trabalho. Outro aspecto interessante é que os homens mais velhos geralmente são menos apegados do que os homens jovens. Se algo não der certo, provavelmente não será a primeira separação para um homem mais velho, que pode ser solteiro, divorciado ou ter experiência de namoro frequente. Essa falta de apego pode ser atraente para mulheres mais jovens, que podem não estar acostumadas a homens experientes que podem deixá-las ir facilmente quando desejarem. Também é importante destacar que as mulheres podem aprender muito com homens mais velhos. A troca de conhecimentos e experiências pode ser extremamente enriquecedora e motivadora em um relacionamento.